Fala galera! Primeiramente antes de começar o vídeo, mas já começando porque já começou queria dizer que isso na minha cabeça não é um cogumelo, é apenas um corte de cabelo que não deu certo mas vamos aquilo que pessoas estão mais interessadas e não isso que ninguém perguntou Vamos falar da capital e maior cidade da região da Toscana na Itália, que é Florença Eu vou falar pra vocês primeiro de uma coisa que precisa ser discutida, algo que vocês têm que entender porque sempre tem aquelas coisas que a gente não pode morrer sem provar Uma delas é o gelato italiano, então por favor, coisas sei lá, como chocolate suíço, escondidinho de carne seca gelato, mas que cato é gelato? É uma coisa que não pode faltar na sua vida, você por favor prove porque não é sorvete, é algo totalmente diferente, aquela sensação que suas papilas degustativas, sabe? Quando elas estão abraçando assim, alguma coisa e você sente algo bom aqui dentro é quando você está tomando gelato italiano E só de passar um dia em Florença, eu tomei três gelatos e foi, putz, um melhor que o outro orgasmos múltiplos a cada gelato que eu tomava Bom, além dos gelatos, vamos falar do que tem em Florença pra se ver Então, como eu só fiquei um dia lá, não vi tudo que poderia ter visto Vou falar mais do que eu vi, do que eu tenho mais propriedade pra falar, né? Florença que é uma cidade como um museu a céu aberto Berço do renascentismo, onde nasceu Dante Alighieri Aquela divina comédia, pra quem não conhece Vá procurar conhecer porque é muito importante, famosa mundialmente Também é um local onde existem várias obras renascentistas de artistas como Donatello, Michelangelo, Rafael e todos aqueles que viraram tartarugas ninjas depois Que Deus nos tem Tem uma porção de museus, uma porção de palácios em Florença E você tem que passar no mínimo uns dois, três dias pra ver tudo Como eu fiquei só um dia O que eu vi se resume a Santa Maria de Novela Que foi a primeira igreja de Florença Que tem umas pinturas renascentistas Que são consideradas muito importantes mundialmente Tem o Duomo de Florença Que é a Catedral de Santa Maria del Fiore E essa é aquela catedral Porque toda a cidade da Itália tem uma catedral Que vai formar uma fila de 40 minutos Antes da catedral abrir E a de Florença é a Santa Maria del Fiore Considerada muito importante na Europa E dentro dela cabem 30 mil pessoas Então dá pra fazer um show lá pra Jesus Eu encontrei meu amigo italiano lá em Florença Então ele me levou pra uns lugares que ele considerava mais importantes Apesar de que ele tava um pouco mais perdido que a gente Porque nem mapa ele tinha e nunca tinha andado a pé na cidade dele Então ele sabia onde ir, mas não sabia como A gente foi meio que se ajudando O lugar que eu visitei com ele foi a Piazza del Michelangelo Que é o lugar mais alto de Florença E que você tem uma vista panorâmica muito bonita na cidade É onde pessoas vão pra ver o pôr do sol E é muito bonito mesmo Só tem uma bela subida aqui no calor Olha, dá uma suada Mas vale a pena Na subida ainda tem o Giardini della Rose Aqui que eu falei agora não é um italiano legítimo Que é um jardim de rosas Então é só rosas Pra quem gosta de rosas, tem todos os tipos de rosas do mundo lá Passa o tempo, você olha com uma rosa enquanto você sua Que nem um porco Você olha com uma rosa e fica um pouco mais alegre Sobe um pouco mais E uma hora você chega lá em cima E lá em cima tem várias réplicas de obras do Michelangelo Mas uma obra do Michelangelo que não é réplica E tá em Florença É o Davi de Michelangelo Cara, Davi de Michelangelo Tenho certeza que você já estudou na sua aula de história É muito importante Ele tá na Galeria da Academia em Florença Assim como várias outras obras Artistas renomados como o Boriceli E o Boriceli também tem a mais famosa obra dele Que é a Nascimento de Vênus Fica na Galeria Ufidi Ufidi, Ufisi, não sei Que é um dos museus mais famosos do mundo Então ele tem muitas obras famosas Principalmente renascentistas Mas muito valiosas Também tem em Florença a Ponte Vec É uma ponte medieval onde tem joalherias Então desde 1300 e alguma coisa Existem joalherias nessa ponte Nessa ponte também eram colocados aqueles cadeados Sabe, pra manter o amor perto E jogavam a chave no Rio Arno Que é o que passa debaixo da ponte Mas de uns tempos pra cá Os oficiais tem dado uma multa de 50 euros Pra quem coloca o cadeado lá Porque tava danificando a ponte Então é mais fácil deixar mesmo, né O amor à mercê da vida aí Ou deixar pra colocar o cadeado lá em Verona Enfim, melhor que pagar 50 euros, né Bom, em Florença também tem o Palácio Vecchio E mais uma porção de outros palácios Pra quem tem tempo e gosta de monumentos Palácios e castelos medievais Florença tem um monte disso Se você se apaixonou por Florença Acha fantástico Ou se você quer muito intercâmbio Mais que tudo na sua vida Eu posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida Fazer intercâmbio Eu sugiro pra vocês darem uma olhada E clicarem nesse link aqui em cima do vídeo Na descrição Que é da Descubra o Mundo Intercâmbio Que tem mais de 16 mil opções de intercâmbio Incluindo Florença E você consegue fechar esse intercâmbio Sem sair da sua casa Não é propaganda É uma dica mesmo minha Eu fui lá, conheci o pessoal Eles são super profissionais Fui no escritório deles Eles tem os melhores preços de intercâmbio do mercado E trabalham com bastante seriedade Se você tem alguma dúvida Acesse o Facebook deles Dá uma olhada nas reviews de pessoas que já foram Já viajaram com eles Eles tem uma plataforma totalmente personalizada Você pode montar o intercâmbio do jeitinho que você quer Eles tem um blog com relatos de pessoas que já viajaram com eles também Então você que quer fazer um intercâmbio Essa é uma ótima empresa de intercâmbio confiável Pra pesquisar E claro, fazer seu orçamento Ver se é aquilo que você quer mesmo Mas tenho certeza que de 16 mil opções Você vai achar alguma coisa legal Eu já estou quase fechando o intercâmbio com eles Então pessoal, o vídeo de hoje é isso Vai ter mais vídeo da Itália sim semana que vem Então se você não quer Itália Comenta aí Fala, não aguento mais Itália Fala da França Fala da Inglaterra Mas por enquanto eu vou mostrar o que eu vi da Itália E eu acho que é bom falar da Itália Porque é um país que atrai milhões de turistas o ano inteiro E eu me surpreendi muito com cada coisa que eu vi lá Se qualquer coisa, deixa aí nos comentários Dá um like no vídeo se você gostou Se inscreve no canal pra não ficar por fora dos próximos vídeos E é isso Obrigadão e até o próximo vídeo